A NATO diz ter destruído entre sexta-feira e sábado 17 tanques das forças de Muammar Kadhafi. O comandante das operações da Aliança Atlântica na Líbia afirmou que nos últimos dias foi eliminada uma percentagem significativa dos blindados do regime, bem como armazéns de munições a leste de Trípoli. A maioria dos tanques atingidos pela NATO foi perto de Mishrata. Ainda assim não impediu que um novo assalto das tropas de Kadhafi sobre a cidade provocasse a morte a 30 rebeldes, segundo fontes médicas. Na frente leste, o avanço da rebelião foi novamente bloqueado pelas forças do regime. Depois de terem avançado ontem até perto de Brega, os rebeldes foram obrigados a recuar até a Asdabia, a cerca de 80 quilómetros, empurrados pela artilharia pesada das forças leais a Kadhafi.